Música 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 Muito obrigado Obrigado por estar com a gente Obrigado por assistir nossos vídeos Desde já você que não é inscrito Aqui no canal que se inscreva aqui no nosso canal Chaguinha Pescador A gente agradece, a gente fica feliz por Cada um de vocês Gente olha só Hoje o pai veio Aquela verificada Nas caixas de abelha Ele está ali com aquela roupa branca E o pai está com a amarela Nesse momento agora ele está Botando aquela fumaça Para elas ficarem um pouco mais calmas Bêbado no caso Porque Pegar a esporada de abelha Mesmo ele estando com a roupa Ele ainda faz procedimento Que é De grande ajuda Para ele na hora de abrir a tampa e olhar Nesse momento ali Tita leva a outra milguerda daquela caixa E olhando os quadros E é isso gente Estamos aqui em um lugar bem bonito Olha só O lugar onde tem muito morro Meu Deus Está até bonito para chover Olha só O lugar muito bonito aqui O lugar muito bonito aqui Está aumentando bastante agora Olha só O lugar é verificando as caixas de abelha Chegar mais perto agora Um pouco Mostra aqui A miogra mais de pé Olha só Mostra aqui para a câmera Isso aqui tem até mel Olha o Daniel A gente não vai coletar mel Agora Está começando a fazer agora E também A florada está pouca Mas está um enxame forte Bem forte A nossa intenção é preservar Para quando começar a chover Começar a florada Ela está bem forte Essa aqui está boa Aí você vai no caso olhar as caixas tudinho É Quatro delas todas Para ver como está Se tem algum Se tem algum feto Se tem alguma coisa Alguma coisa Olha só o barulho É É Uma enxame que está forte também Elas fizeram mel Vocês fez mel Mas está uma enxame bacana Bem bonito Está forte Essas aqui foram as que a gente A gente tira o mel Tira o mel Há pouco tempo É O mel Já está aqui O minho Está bacana O minho A gente vai tirar o mel Porque nós já estamos Nove, dez E vai começar a chover E vai estar a levia O mais importante Agora é A gente preservar Ela aqui Para não Ela não ir embora A gente já perdeu A enxame ali Vamos mostrar Já já Também está boa Enxame bem Pó para o lodo Se estivesse bem fraquinha Nós iríamos tirar o mel Mas ela está bacana Está pó para o lodo Não carece Tirar a mel Não cabe Não, não, não cabe Está bem grudado Nós não vamos tirar Vamos deixar quieto E olhar o ninho Mas Mas Aqui está para A primeira vez, né Daniel Assim que você está vindo É É Não faz, né É É para ver o sol De marromão Não mata Isso aqui está um pouco Um pouco fraca Isso aqui foi mudado Há pouco tempo, né Não, vou só dar uma olhada No ninho aqui Não, mas ela está bem populosa O ninho está perfeito Aqui, está bem Ela é uma abelha Ela é um enxame novo Não precisa trocar a quadra de cera Nem nada agora, não Ela não está muito populosa Não Acho que essa aqui Eu vou tirar a melgueira Porque ela não está tão populosa Não é Vamos ver esse meu enxame aqui Mas Esse aqui foi mudado há pouco tempo Não foi 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 mudado há pouco tempo Esse aqui foi mudado há pouco tempo Esse aqui foi mudado há pouco tempo Não foi nem Nem preencheu ainda, né Não foi mudado há pouco tempo 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 Mas vamos só tampar aqui Abra essa outra aqui Tá boa, tá bem populoso É, populoso você fala no caso Ela tá bem... Tem muita abelha Tá bem desenvolvida no caso, né? Tô com vontade também De tirar essa melgueira Porque eu vejo aqui pra lutar muito Muito espaço Eu deixei a faca ali, foi? Foi Tem muito espaço pra ela preencher ainda Foi melhor pra ela diminuir, né? Isso aqui também foi mudado há pouco tempo, né? Foi mudado há pouco tempo Todas elas aqui são abelhas Só achando louco Vamos lavar essa aqui também, vamos lá Isso aqui parece que é um pouco mais valente, né? Vai ser o que eu acho que deve ficar ali Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que você está aqui? . . . parece que vai prestar também, né? é, vou tirar é só o ninho com a minhogueira, com muito espaço para ela preencher, né? é, muito espaço para o cabelo a unha está bem aqui também não está tão forte vamos tentar tirar aqui de vez em quando é bom ficar olhando o ninho, né? como ela quer ser melhor o ninho vamos lá, vamos lá aqui também, né? Vamos lá. Vamos lá. Ao todo você tem quantas caixas de abelha aqui? São três, seis e oito. Oito caixas. Aí começa a receber agora que a gente foi embora as abelhas. Ficou só sete. Ficou sete morando. Aí tem mais umas caixas ali que a gente vai depois estar preenchendo pra completar elas novamente. Na verdade essas caixas não são minhas, né? Todo mundo sabe que esse projeto aqui é do Chico Museu, mas eu que fico à frente, eu que tomo conta. Já também contando com a parceira ali do meu cunhado Nonato. É isso. E aí a gente por aqui. Nesse vídeo aqui eu já quero mandar um abraço pro meu amigo Pissio Abelhas. É um apicultor aí também que curia das abelhas com ferrão, das abelhas italianas. E aí ele sempre também me passando umas ideias. Alô Pissio, um abraço, tamo por aqui, viu mano? É nóis. Quando você vier fazer os passeios por aqui eu vou trazer você aqui no apiário aqui do nosso amigo Chico Museu. Aqui, Daniel, é uma região boa pra mel, uma região a propícia pras abelhas. Mas porém também a gente tá vivendo os últimos tempos aqui. Os últimos tempos que a gente tá vivendo aí é de muita quintura esses últimos dias, né? Muita quintura aí. E o aquecimento global. Exatamente. O ano passado foi um verão chuvoso. Já esse ano não, o verão foi cartigante. Quase não choveu. E aí também a gente tá por aqui, fazendo aqui a manutenção, tendo o máximo de cuidado. É isso. Pra gente não ter percas. Pra quando começar a chover, a gente vai trazer essas melgueiras de volta, colocar aí. E assim já tá... Tirando mel. Aproveitar os períodos das safras, né? Que é a safra, a safrinha. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos que assistiram mais um vídeo, né Danilo? É isso aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa um joinha aí pra fortalecer o nosso canal. Aqui é mais um projeto do Primo Chico Museu, a qual a gente tá à frente. Onde eu agradeço todos os dias pela parceria, pela confiança, né? E aí pela responsabilidade. É isso. É empregado aqui pro Chaguinha Pescador e família. E a gente tá por aqui. Nessa lida, nessa luta. E aí, aquela coisa. Se você gostou do vídeo aqui com as abelhas, meus amigos, já deixa um joinha pra fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui com a gente. E aí dizer que em breve tem mais vídeos. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo. Vamos lá, tá pra lá? Poderia finalizar é com ele lá, né? Mas a gente tinha uma fotozinha ali. É isso aí. E aí, muito obrigado a todos, meus amigos. Um abração. Tchau.